Oh, darling, darling, stay by me Amanhã, no Câmera Manchete, Renato Russo Quero colo, ou fugir de casa A vida agitada de um dos maiores poetas da sua geração É preciso amar, 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 amar A carreira de um roqueiro que soube retratar a juventude de uma época Renato Russo, no Foco de Câmera Manchete Amanhã, depois de Chica da Silva